Eu fiz isso aqui, vou colocar lá nos pintos, vamos ver se vai dar certo, não sei né, peguei um cano de 3 polegadas, tirei um pedaço de cima, tampei aqui dos lados aqui ó, com um plástico né, que eles ainda não roitam na comida, fica só picando a comida, passei um durex, o certo disso aqui é colocar uma tampa né, aquelas tampas de 3 polegadas, mas custa né, um valorzinho aí, e enquanto a gente não tem isso, vai remendando com outras coisas né, e vou colocar lá agora, tirar todos aqueles outros lá, encher de comida, e vamos ver aí, porque se desse jeito aqui, não der certo, eu vou pedir um exemplo aí da turma aí ó, se alguém souber uma espécie de um comedor, um papinto, que eles não instruam tanta comida, enquanto eles estão na fase assim de crescimento, comenta aí por favor. E aí